Sr. Deputado Carlos Fernandes e Sr. Deputado Bernardo Caldeira, as vossas questões representam ou demonstram o comportamento más ignóbil por parte da TAP em relação a cidadãos nacionais. No caso das comunidades, a TAP não se coíbe de ter uma prática de agiutagem e de extorsão das mesmas comunidades quando lucra, inclusive com voos que supostamente são voos de ajuda, voos humanitários. Deve ser a única companhia pública e de bandeira, que se orgulha de ser companhia de bandeira, que não hesita em cobrar fortunas para ajudar aqueles a escaparem de uma situação muito penosa. E o caso que falou dos voos de repatriamento da Venezuela é, de facto, talvez dos exemplos mais vergonhosos que se possa conhecer. Quando uma companhia que é pública, que é pertença de um governo, cobra esse tipo de valores, quando pratica esse ato de extorsão sem sequer ter qualquer contemplação por quem precisa de ajuda, está tudo dito em relação ao comportamento dessa companhia. E em relação ao Porto Santo, Sr. Deputado, ainda bem que traz essa questão, traz essa questão aqui. Porque o Porto Santo tinha respirado de alívio porque tinha as julgações durante todo o ano, inclusive no inverno. O Porto Santo via a sua situação ligeiramente melhorada, como por facto de alguma sazonalidade ser desbatida, pelo facto da TAP praticar, fazer essas julgações, e sem qualquer explicação, do nada, a TAP que agora é pública, porque se calhar não é daquelas rotas que permita, como dizem os ingleses, não é uma rota cascal, não é uma vaca leiteira para a TAP, e portanto a TAP, assim, sem mais nem menos, descurando completamente as suas obrigações de ligação às regiões autónomas e às comunidades, abandona a rota. E portanto a TAP neste momento é uma companhia que serve apenas para sacar dinheiro. E saca dinheiro àqueles que é mais fácil sacar dinheiro, àqueles que não têm alternativa, e portanto a TAP neste momento é um conjunto de pessoas que praticam agiutagem contra aqueles que são seios com cidadãos. E aquilo que acontece é que, de uma vez por todas, o Governo da República, que é dono da TAP, tem de deixar de ser cúmplice e de patrocinar, de uma vez por todas, esta agiutagem que é cometida diariamente contra os cidadãos da Madeira e contra os nossos cidadãos que residem nas comunidades espalhadas pelo mundo interno. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Lopes da Fonseca, como é que se percebe? A única razão pela qual este Governo injetou dinheiro na TAP foi com medo das greves e com medo da paralisação que ia acontecer. pressionado pelos seus parceiros de coligação, injetou dinheiro na TAP apenas para calar as pessoas e não para resolver absolutamente nada, como todos nós podemos ver. E, Sr. Deputado Jaime Filipe, a única coisa que eu tenho a dizer em relação a estes exemplos que trouxe aqui é que este Ministro, este Sr. Primeiro-Ministro, é um Primeiro-Ministro fora da lei. É um fora da lei. É um fora da lei em várias circunstâncias e muitas delas em relação à Madeira. Primeiro, é um fora da lei em relação ao subsídio social de mobilidade. A Assembleia da República decide, ele pega no documento, mete na gaveta e não regulamenta. É um fora da lei no que diz respeito à operacionalidade. Este grupo de trabalho que ele mandou fazer tem uma determinada conclusão, essa conclusão aponta para determinados equipamentos, tem um cronograma que inclusive já inclui a inscrição dos valores neste orçamento e o Primeiro-Ministro fora da lei pega nesse estudo, mete na gaveta e não respeita. Em relação às taxas aeroportuárias, conforme falou, mete no orçamento, mas depois não resolve. É por isso que é um Ministro fora da lei. E ainda, por cima, fora da lei reforçada. E podemos dar outros exemplos. Temos a questão do hospital, por exemplo, em que em outubro faz uma resolução, em dezembro emenda à resolução, mete no orçamento e ainda estamos por resolver a questão do novo hospital. Neste momento ainda, o Primeiro-Ministro fora da lei quer usar bens da região para pagar a sua parte. É por isso que, para além de ser um Primeiro-Ministro fora da lei, é um Primeiro-Ministro trapaceiro e que não hesita em mentir desbregadamente em relação, e só me refiro aos assuntos da Madeira. Mente aos madeirenses todos os dias. Tem a distinta lata de se deslocar a esta região, prometer e não cumprir. Tem a distinta lata de mandar escrever no orçamento e não cumprir. É um Primeiro-Ministro fora da lei e é um Primeiro-Ministro trapaceiro e o seu destino. Esperemos bem que já esteja traçado. Muito obrigado. 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 Obrigado.